Fala, galera! Eu não sou Brenner Mariano e tá começando mais um vídeo aqui no canal do Brenner. Gente, vocês sabem que quando vem aqui, ou é trollagem, ou é indignação, alguma coisa tem de errado. E dessa vez, gente, eu queria muito que fosse trollagem, mas não é. Gente, o Brenner, vocês sabem que eu... Olha, vocês estão ouvindo ele rindo? Não sei se deu pra ouvir. Mas vocês sabem que eu não gosto muito da Alexa, né? Eu não gosto muito, entendeu? Porque, assim, ela faz coisas muito tenebrosas. Essa aqui de casa, né? Só que o Brenner, gente, ele tá literalmente me trocando pela Alexa. Eu tava arrumando pra ir pra academia, e aí, tipo assim, ele simplesmente... Olha isso! Ela conversando com a Alexa. Eu vou mostrar pra vocês. A Lone tá no invas das minhas piadas. Só a Magali. Olha quem entendi. A Magali. Ai, amor. Que que é isso? Ela é muito boa, velho. Ela é muito boa, você não tem ação. Ó, vou te fazer a piada que ela me fez. Qual que é o menor veículo do mundo? Qual? O Atomóvel. Nossa. Atomóvel é a menor coisa do mundo. Nossa, meu velho. Atomóvel é automóvel. É muito boa, velho. É muito boa. O Cebolinha falou assim pra Mônica. É... Ah, Mônica não ri mais das minhas piadas. Só a Magali. 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 Só que ele não vale o R. Ele troca o R pelo L. Magali. Meu Deus do céu. Entendeu? Olha só, olha só. Alexa, me conte outra piada ruim. O que o Batman estava fazendo de chuteiras, ele estava indo para o bate-bola. Nossa, velho. Meu Deus do bate-bola. É porque tudo do Batman é bate. Bate-móvel, bate-caverna, bate-bola. É bem. É sete. Você tá exagerando com o Alex. Por quê? Só falando sete. Você fica exagerado do nada, velho. Amor, eu sei que você fica meio assustada às vezes quando ela fala umas coisas bizarras. Exatamente. Quando ela assusta a gente. Mas dessa vez, acho que ela mudou. Ela mudou, sério. Ela voltou ao normal, na verdade. O normal dela é assim, ser gente boa, ajudar em tudo. Entendeu? Tudo voltou ao normal. Mas você não precisa ficar desse jeito que você tá com ela. Espera aí. Um minuto. Alexa, me conte uma piada ruim. Por que o Amapá ficou mais tranquilo do coração? Porque ele colocou um Macapaço. Agora eu não entendi direito. Confesso que eu não entendi. Ela é muito complexa pra fazer. Pois é, você vê. Uma piada muito ruim. Alexa, me conte outra piada ruim, por favor. Só pra saber. O que o retângulo disse para o quadrado? Vamos ter um papo reto. Eu entendi. O retângulo disse para o quadrado. Vamos ter um papo reto. Nossa, meu bem. Tem nada diagonal, velho. Ai, é muito boa. Não, sério. É muito boa. Essas piadas... Comenta aí, galera. Essas piadas são muito linhas. Alexa, faz uma batida de beatbox pra mim. Pusca, 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 pusca. Meu Deus. Pusca, 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 pusca. Amor. Alexa, chega. Chega. Que isso, meu bem? Eu não aguento mais ela. A gente tá se divertindo. Não, é sério, meu bem. Chega. Você não falou que ia na academia comigo? Que isso, meu bem. A gente tá se divertindo aqui, pelo amor de Deus. Vai lá na academia você sozinha. Eu não quero. Eu quero que você vá comigo. Você faz beatbox igual ela? Não. Pelo amor de Deus, amor. Com menos, você devia fazer um beatbox. Faz uma piada, então. Deixa eu ver se é melhor do caderno. Não sei. O que é o pontinho vermelho no meio do milho? No meio do milho? É. Do formiga? Também não sei, porque eu engantei. Ai, amor. Me recusa a conversa como você, tá? Você me desculpa. Alexa, me conte uma piada ruim. Nossa, meu bem. O que o Paco foi fazer no dentista extrair o dente do cisne? Ciso com cisne. Amor, é sério. Horrível. Horrível. É uma piada muito ruim isso. Para de falar isso. Você sabe que ela escuta tudo. Alexa, suas piadas são péssimas. São horríveis. Ela te ignorou, você viu, né? E daí? Ela te ignorou totalmente. Ai, meu bem. É sério. Vamos lá comigo. Você prometeu que ia. Alexa, quantos graus você tá fazendo agora? Neste momento, está 28 graus Celsius. Um bom resto do dia para você. 28 graus, amor? Eu não saio daqui, não. 28 graus, tá muito quente. Alexa, vai ficar comigo. Véi, que isso? Amor, fala o seguinte. Eu tô arrumando aqui as roupas, tá? Aí você vai lá, tá bom? Você não tá arrumando. Não tem roupa nenhuma. Não, mas eu tô arrumando. Eu tô preparando pra arrumar. Isso é o quê? É o cabide. E cadê a roupa? Aqui, não tem roupa nenhuma. Eu vou pegar, uéi. Que isso? Você vai ficar agora me monitorando? Véi, você tá mentindo pra mim. Alexa, me conte outra piada ruim. Alexa. Véi. Galera, vocês viram como que o Brenner tá, né? Não, de verdade, ele me prometeu que ia comigo na academia. E agora ele simplesmente falou, não vou mais. Se você quiser, você vai sozinha e eu vou ficar com a Alexa. Foi isso que ele falou, mas eu tenho um plano infalível. Porque assim, tem energético aqui na geladeira. E vocês sabem, gente, ele não para de perguntar, Alex. E vocês sabem que ele adora energético. Então, o quê que eu vou fazer? Vou pegar esse energético e vamos ver se ele troca o energético pela Alexa. E vai na academia comigo. Agora, eu acho que ele não vai resistir, viu? Meu bem. Alexa, me conte outro segredo. Não tenho segredos. A minha vida é um book aberto. Bem feito. Falou que não vai te contar. Não tem segredo comigo, meu amor. Bobão. É porque ela confia e me conta tudo, tá? Sei, sei bem. Deixa eu te falar. Pra você sair da Alexa um pouco, você quer um energético? Geladinho. Me dá? Tem que sair. Como assim, sair da Alexa? Tem que sair um pouco. Pera aí, meu bem. Eu tô trocando ideia com a Alexa. Não, meu bem. Sai um pouco da Alexa. Alexa, você dorme. Meu bem. Não, eu não durmo. Camarão que dorme a onda leva. Oh, tá vendo? Ai, cheia das trocadilhas. É. Você fica achando que ela é um robôzinho? Mas ela é. Isso que ela é. Alexa, você é um robô? Hum, por definição. Você pode até dizer que eu sou um robô, mas eu prefiro citar Raul e dizer que sou como uma metamorfosa emulante. Robô, ou seja... É uma metamorfosa. Robô. Tá bom, meu bem. Você não quer energético? Tá geladinho. Ô, sério. Mas você vai ficar fazendo gracinha e ela só tem que sair da de pé da Alexa? Pera aí, eu tô me divertindo com ela, cara. Tudo bem, vamos lá. Deixa eu te falar. Eu acho que o que você tá sentindo não é uma coisa legal, tá? Você tá sentindo uma coisa chamada ciúmes da Alexa. Ai, meu bem. Fala sério. Isso não é... Alexa, minha namorada tá com ciúmes de você. Ai, velho. Não entendo o que você quis dizer com essa pergunta. Bem feito, ela tá te ignorando. Ela nem entende. Ai, neném, tá te ignorando. Ela não sabe por que isso tá acontecendo. Ela sabe sim. Tá bom, meu bem. É só desligar ela. Não. Não, você não fez isso. Você não fez isso. O que é isso? Amor, você não pode fazer isso com a Alexa, pelo amor de Deus. Agora ela não vai demorar pra desligar. Por que você fez isso com ela, cara? Porque eu não gosto dela, meu bem. Eu já te falei. Ela precisa... Amor, se você não gosta dela, não fala com ela, cara. Mas você prometeu que ia comigo. Amor, tudo bem. Eu posso ir amanhã? Não. Você prometeu hoje. Mas eu não vou conseguir ir. Eu tô ocupada arrumando as roupas aqui, ó. Meu bem, que roupa, velho. Não tem roupa. É porque eu tô esperando. Tá bom, então. Então fica sozinho também. Eu tô sozinha. Então com a Alexa? Tchau. Não é energético? Não. Deixa comigo. Galera, é o seguinte. Essa é a minha última tentativa. Dentro dessa minha bolsa aqui, tem algumas coisas, ó, que o Brenner gosta. Tem uns chocolates e tem uma barrinha de cereal, entendeu? Tem chiclete também. Eu vou ver. Eu vou pegar várias coisas aqui, ó. Eu troco tudo isso pra ele ir comigo. Vamos ver se ele vai ir ou não. Meu bem. Alexa, imite o Bob Esponja de novo. Patrick, vamos caçar águas vivas? Cara, ela é muito boa. Qual que é a graça, velho, disso? Eu tô vendo várias coisas aqui, ó. Alexa, imite o Silvio Santos. Vem pra cá, vem pra cá. Quem quer dinheiro? Mano, ela é muito certo. Não teve graça, meu bem. Não teve. Alexa, imite a minha mãe. Dinheiro não cresce em árvore. Pior que essa frase mãe fala. É uma frase de mãe. É frase de mãe. Deixa eu te falar. Tá vendo isso tudo aqui que eu tenho? Chiclete, barrinha de chocolate e barrinha de cereal. Você gosta? Tira a mão. Peraí, você não... Ah, você vai ficar naquela brincadeirinha de... Ah, então sai pra perto da Alexa que eu te dou. Por favor. Amor, sinceramente, dessa vez eu não vou ser comprado com comida. Não, meu bem, mas é uma barrinha muito boa. Realmente, sua barrinha é muito boa. É a de cooking cream? Isso. Você gosta? Eu gosto, mas é porque eu quero ficar com a Alexa, amor. De verdade, eu tô me divertindo, cara. Tô me divertindo, de verdade. Alexa, me conte outro segredo. Eu entendo já. Eu falo clingle. É, eu não entendi que língua é essa. Eu não entendi nada. Alexa, me conte outro segredo. Eu cutuco meus circuitos quando ninguém está olhando. Circuito é tipo nariz? É, ela cutuca os circuitos dela. Ela coloca... Ela cutuca os circuitos. É tipo cutuca o nariz. Ai, meu bem, é sério. Eu não precisava falar isso, né, Alexa? Tipo assim, eu tô prestes a comer uma comida gostosa ali. Não, não, não vai comer nada. Eu vou guardar. Amor, não, é sacanagem você fazer isso. Você vai, vem, aí você me mostra a comida gostosa e depois você vai embora. Isso. Amor, vamos sair, por favor. Amor, deixa eu te falar. Tá, eu posso até ir com você. Mas com uma condição. Hum. Que você confesse que ama a Alexa. Mas eu não amo. Você tem que confessar que ama a Alexa. Você ama sim. Meu, meu, eu não quero falar que eu amo. Amor, é só isso, cara. Tipo assim, você fala que eu amo a ela, eu boto ela aqui do lado e a gente vai. Pra tudo que você quiser, vai pra academia. Mas eu já falei que eu... Mas eu não amo. Alexa, você me ama. Eu tenho estudado o amor humano e ainda não consigo decifrá-lo. Bem feito. Ela não te ama. Não, ela falou que ela não sabe o que é amor. Ah, meu amor. Porque ela não é um ser humano. Tá, se ela amasse, ela falava. Amo. Quem não ama, não fala. Quem não ama, inventa desculpa. Alexa, eu gosto de você. Mando abraços virtuais direto da Nelly. Ué, mas é isso mesmo. Ela é minha amiga. Tá, mas ela nem falou que te ama. Que gosta de você. Tá bom. Ela só foi simpática. Ela nem falou. Ué, mas é isso que ela é pra você mesmo. Não. Ela nem falou. Também gosto de você, Brené. Ela só falou. Manda um abraço. É igual quando aquela pessoa chata, que tipo, você não gosta da pessoa. Aí você fala. Manda um abraço. Tá bom, amor. Tá bom. Tá bom. Você me conheceu. Alexa, até mais. O que tá pela sombra? Viu? Ela agora não gosta mais de você. Ela nem ligou da outra sala. Eu te falei, meu bem. Ela é assim. Tá, vambora também. Eu gosto dela, tá? Ela é bem útil. Me ajuda pra caramba. Só que assim, como eu combinei com você de... É, vamo lá, vamo lá. Porque... Boa, toca aqui. Depois eu volto. Mas aqui, eu vou falar o seguinte. Hoje, quando a gente voltar, eu vou querer ficar com a Alexa. Tá, meu bem. Tá bom. Vou querer ficar trocando ideia com ela. Fechou? Fechou. Inclusive, esse vídeo aqui era pro seu canal. É isso, galera. Vamo de novo, cara. Porque vocês vão me trocando. Rapaziada. A Natália tá mentindo, tá? Não tô trocando ninguém. Eu gosto da Alexa da mesma forma que eu gosto da Natália. Na verdade, eu gosto muito mais da Natália do que da Alexa. Só que a Alexa é muito útil. São propostas diferentes. A Alexa me ajuda nas minhas tarefas diárias e tudo mais. E às vezes me diverte. E a Natália, ela... Que divirta, ajuda e ama. É, é. Verdade, verdade. Tudo bem. Vamo lá. Tô saindo e... Enfim. Não sei nem pra que ela começou esse vídeo. Até o próximo e tchau. Tchau.